Uma história assombrosa que é conhecida entre os trabalhadores de hotéis no bairro de Boa Viagem é de uma loira bonita e cheirosa que costuma frequentar durante as madrugadas o elevador de um determinado hotel que fica na beira-mar, de frente para a praia. Segundo Fallon, trata-se de uma falecida aeromoça que chegou a óbito em sua cidade natal por intermédio de uma enfermidade rápida e misteriosa. Enquanto viva, a moça gostava de se hospedar nesse hotel e geralmente pedia os quartos do primeiro ou segundo andar. Portanto, o seu espírito resolveu permanecer nesses corredores, já que a mesma adorava a cidade. Quem aguarda o elevador em algum dos dois andares, possivelmente encontrará com ela. Os taxistas que atuam nas proximidades relatam que, em determinada madrugada, um funcionário novato precisou ir até esses pisos. Contudo, por infelicidade dele, ninguém o alertou do perigo que estava correndo. O pobre rapaz foi encontrado desmaiado quando o elevador chegou no térreo. Após vários minutos sem retornar os sentidos, o homem tremendo contou o que tinha visto. Vários outros funcionários, inclusive hóspedes, afirmam já terem visto a aparição. Todos relatam a mesma característica, bonita, cheirosa e com parte do rosto apresentando a ousada de um esqueleto. Para ter acesso a contos e outros artigos aterrorizantes, acesse fantasmasderecife.blogspot.com se tiver coragem.